Vamos falar da prisão de um caso de uma pessoa acusada de feminicídio, dá uma olhada. A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher deu cumprimento na tarde desta sexta-feira a mandado de prisão preventiva expedida em desfavor de um homem, investigado por tentar matar e estuprar a ex-companheira. Ao que se apurou, a vítima de 43 anos viveu em união estável com o autor, mas dele se separou logo que o filho comum do casal de 23 anos veio ao mundo. Acontece que os elementos informativos colhidos dão conta que eles sempre se desentenderam em relação à criação desse filho comum. E foi assim que, no início da madrugada do dia 11 de fevereiro de 2024, o autor encontrou a vítima transitando em via pública pelo Jardim Dom Fernando e, sem motivo aparente, desferiu inúmeros golpes de arma branca contra ela, o que levou a mulher a ficar desacordada. Ela foi socorrida ao Hospital de Urgências de Goiânia e submetida a exame pericial que constatou pelo menos três golpes de arma branca, além de uma laceração decorrente de estupro e diversas fraturas pelo corpo. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor, medida esta deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pelos policiais civis na tarde desta sexta-feira. O homem encontra-se agora à disposição do Poder Público. Obrigado.